Olá, nós vamos meditar juntos aqui na nona lei da realização, que fala da determinação. Esse é um assunto tão bonito, acredito que não haja personagem mais inspirador do que o José bíblico, aquele que passou por tantas provações, injustiças, até preso injustamente, por anos ele foi, mas nunca perdeu o foco da sua missão maior e por isso transformou a sua vida por completo. Adentro de nós, cada um de nós tem um José interior, sabendo que a vida tem dificuldades, tem distrações, mas que cabe a nós ter a nossa missão de levar luz ao mundo, saber que é tudo tão maior, e estar sempre determinados na direção dessa luz maior, sabendo que nunca estamos sozinhos. Temos uns aos outros e temos a luz maior de Deus que nos guia. Determinação é um grande trunfo do ser humano nesse mundo. A gente vai fechar os olhos um pouco agora para meditar nesse tema que pode ser compreendido pela mente, mas precisa ser assimilado também pelas emoções, também pelo corpo e pela alma. Inspirando. Pausa. Expirando pelas narinas profundamente. O corpo relaxado, a coluna reta. Inspira. Pausa. Expirando. Põe o olho no centro da testa. Fazer um leve sorriso meditativo. Não precisa ser pesado. A determinação pode ser com alegria. Lembrando da luz maior que nos viu. Mantenha a respiração bem profunda. Inspirando. Passo. Expir. Bem focados no centro da testa. Sentindo a vibração que vai se transformando a cada respiração. Vamos. Deixar esse estado de consciência. Toma conta. Inspira. Pausa. Expira longamente. Inspira. Pausa. Expira longamente. Nós vamos preparar para um mantra milenar. Vamos fazer dez vezes. Um mantra que reforça muito a nossa permanência e determinação naquilo que realmente acreditamos. É o mantra Le Kav. Vamos juntos agora. Le Kav. 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 Muito bom. Voltamos a respirar bem profundamente com pausa. Os olhos no centro da testa. Vamos fazer um mergulho no silêncio total. Para sentir toda a força que nos habita. Toda a renovação de força. A nova determinação que surge agora. Le Kav. 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 muito bom nós vamos preparando para encerrar sentindo o corpo sentindo a mudança de vibração em apenas alguns minutos de prática meditativa de foco na luz vamos abrindo os olhos aos poucos muito obrigado pela sua vibração conjunta que seja a luz Música 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 Música